Mais um vídeo? Sim, mais um vídeo. Eu tava vendo o que eu tô fazendo agora, parece que é proposital, né? Vocês acharam ruim de eu deixar o vídeo sem a capa? Me conta aí. Vocês preferem com aquela capa da flauta lá? De 2010 que eu não soube isso, que eu tava mais louco, mais bonito, mais marco? Ou vocês preferem qualquer capa? Porque antes eu tava botando, mas eu cansei de tudo igual. Eu falei, ah, vou deixar assim que fica mais espontâneo. Só que aí, aconteceu de eu estar usando blusa branca, duas vezes que eu fui gravar, e agora duas vezes blusa preta. Mas enfim. Eu vou gravar o Quero Tocar em Tuas Vestes, porque já me pediram e eu esqueci. Agora pediram de novo, olha lá o Dédio que pediu dessa vez e eu não vou gravar pra você, tá? Já que teve outro que eu já esqueci, desculpa. Eu olhei aqui na Departamento de Louvor, no site oficial. Tem partidura só pra metais e cordas. Metais mesmo, saxo, ampete, blá blá blá. Porque, né, flauta faz parte de madeiras. Porque antigamente a flauta foi construída primeiramente de madeira, por muito tempo foi de madeira. Depois que trocou pra esse modelo de metal do Browler, não sei falar o nome dele. Mas ela continua denominada madeira. E aí, não tem pra flauta. E o arranjo que tá lá, eu nunca vi um arranjo diferente. Caso queiram, podem dar uma olhada lá, quem souber transpor, quem quiser tocar, por exemplo. Eu peguei a de... Como eu sei, ele acaba de fato por causa da voz. Eu peguei a de trompete, de trombone e vi. Os ritmos são todos iguais. Eu não sei se eles mudaram notas, né? Pra fazer aqueles acordes. Mas aí eu vou tocar a partidura que eu vou deixar aqui embaixo. Da pasta que eu vou deixar, né? Que era da cartas versos. Do P... É... PPSJ. É Pedro, sei lá o que, Santos Júnior. Que é o que eu uso sempre na igreja, dá super certo. Tem alguma coisa aqui que eu lembro que tem alguma diferença. Mas aí na hora a gente vai tocar e vai descobrir. Tá bom? Porque eu já não sei exatamente não qual que era não. E é isso. Enquanto não fizer nada oficial, aí eu tô gravando esse negócio aqui. Se tiver um oficial, depois eu dou um jeito aí de mostrar. Eu boto no link desse vídeo. Tá trocando, escrito na descrição. Alguma coisa assim, tá bom? Então peguei a partidura pra quem não tem. Na descrição aí, no drive da flauta que eu tô... Que eu tô sempre colocando aí agora. Lá na... Que era no quê? Era trocando. Já tô de perto, né? Aí tem aí o tornello já, tá vendo? É bonitinho, eu gosto desse arranjo. Ah, eu fiz errado esse parque. Desculpa. Eu abaixei, mas eu vou aumentar. Deixa eu repetir. Ixi, gente. Já é bonito, gente. Vamos pôr de novo. Agora eu... Não vou parar não, tá? Se eu errar, me perdoa. Não, não. Não tava errado. Pra variar, eu dei uma bugada aqui. Não, não, não. Não grava, né? Aí, por exemplo, não está escrito isso, mas eles vão fazer retornelo, ao invés de fazer lá no compasso da estrofe, façam, façam lá em cima. Ah tá, entendi o que está errado aqui. Solo 29, tá? O explicado. O explicado. O que acontece aqui? O que acontece? Quando eu estou tocando na igreja, eu pego a partitura, mas aí já estou calejado de tocar, então eu pego ali, me viro ali, eu vou encaixando uma coisa na outra, às vezes eu faço outra coisa. No início está tudo bem, tudo certo. Quando volta, a primeira coisa que está errada é aqui. No compasso 24, a gente teria que voltar no 5, né? Mas não é. Você vai voltar lá em cima como se fosse introdução. Porque é instrumental. Aí, se você está em aflições e vê seu problema sem solução, o que vocês vão fazer? Aí, se você está em aflições e vê seus problemas sem solução, o que vocês vão fazer? Não, não é isso. Poxa! Ah tá, vamos pôr. Se você está em aflições e vê seus problemas sem solução. Tá, então vai ser assim. Na segunda vez que tocou, você vai fazer a introdução de novo lá em cima, aí você vai fazer as pausas, né? Aí, marque isso daí de um jeito. Você vai fazer quatro tempos, quatro compassos de pausa normal, e aí você vai pular pro 13, tá? Então, se você está em aflições e vê seus problemas sem solução, o Senhor... Uma palavra a dizer... Aí, dois. Casa dois no caso, entendeu? Então, recapitulando. Vai tocar o louvor todo. Quando chegar aqui no 24, você vai voltar na introdução mesmo. Vai tocar a introdução normal, igual está escrito. Vai fazer os quatro compassos de pausa igual está aqui. Aí, ao invés de continuar, depois de acabar os quatro compassos de pausa, vocês vão pular pro 13. E aí, no 13, vocês vão tocar direto. E quando chegar no 25, no 23, vocês vão fazer a casa dois. Aí, vocês vão pular pra casa dois e vão tocar até acabar. Desvendamos o mistério. Eu poderia ter visto isso antes? Poderia. Mas aqui é assim. Eu mostro pra vocês a realidade da coisa. Como descobrir. Como resolver. Como resolver. Entendeu? Aham. Tá. Deus tá vendo. Mas é isso, pessoal. Se eu conseguir cortar, eu vou cortar aqui. Mas se eu não cortei, é porque eu não consegui. Mas não ficou tão grande não, né? 10 minutos. Tá bom demais. Me encerro por hoje. Chega, né? Neste dia 29, eu acho. Abraço. Qualquer coisa eu falo nos comentários, tá gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.